Salve, salve rapaziada, minha aqui ó, MC Rick, sem burocracia, vai segurando. Só que aí, esse aqui, eu vou ter que ser todo preto, né, Zê? Sim. Aí tem esse aqui, dá uma óculosse, esse aqui. Especialmente pra essa cena, hein, mano? Marcha. Marcha. Vamos lá, vamos lá. Aí, dá pra dar a gente, eu sou muito brilhado. Misonão também, mas é mais discreto, é esse mesmo. É, eu vou que vocês devem ir embora acertar pra ele. Tô louco. Isso aqui mesmo, então. É um assassinato, tudo. Olha aí, Lu, olha aí, 15. Ah, porra, de agora é esse? Foi não, eu tava no sítio ontem, Zé, aí, cheio de mosquito, mano. É, acho que eu, não sei, tipo, é. Um bonézinho, talvez, né, amor? Vai, vai apontando a arma e falando. O que você tem aí, irmão? Tenho nada, não, tenho nada, não. Tenho nada, não sou o celular mesmo. Pode puxar eles. Vai, 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 arrasta tudo lá, né, amor? Nossa, duvido. Meu lindo. Vai, pode ir. Acorda. Boa, já vem vendendo ela. Boa, vim sua porta. Boa, vim sua porta. Eu sei que ele odeia, sei que ela gosta. Me ver, me enquadra, ela me vê e joga. Tô cansado de ser parado na rua, tá ligado?